De janeiro a maio de 2024, Terezina registrou 39 mil admissões formais, resultando em um saldo positivo de mais de 5 mil novos trabalhadores na capital do estado. Este desempenho na realidade é superior ao do ano passado e coloca capital em destaque nos indicadores de emprego e renda se comparado às outras capitais do Nordeste. Vamos acompanhar. De janeiro a maio, Terezina registrou mais de 39 mil admissões formais. O desempenho é superior ao do ano passado, quando se comparam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O índice coloca Terezina em posição de destaque entre as capitais do Nordeste que mais gerou emprego e renda. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, os números são resultados de uma série de programas de capacitação ofertadas pela gestão e refletem diretamente na rotatividade econômica de Terezina. Exatamente, ele tem influenciado bastante na geração de empregos. Quanto mais você investe, você tem um retorno econômico. E esse retorno econômico é exatamente na questão dos empregos formais. Se você for verificar hoje Terezina, você vai ver que o saldo hoje em torno de empregos gerais formais, considerando o número de maio, é 274 mil e pouco, ou seja, é um número muito grande. E Terezina, se você for olhar, por exemplo, para o turismo, foram 535 milhões de receita, isso em 2023. E 377 em 2022, 42% de crescimento. E quando fechar o ano 2024, nós acreditamos que esse crescimento vai ser ainda maior.